Mas que façam parte desse corpo maravilhoso do Senhor Jesus Cristo Seja a igreja do coração de Deus Igreja que se torne um centro de conversões verdadeiras Onde pessoas que vivem à margem da nossa sociedade Possam provar o grande amor de Deus E sejam transformadas em pessoas de dentro e formal Há muitas forças contrárias Desviando, levando o homem para a invocada, para a família Mas queridos Nós queremos ver traficantes, dependentes, vítimas, criminosos, arrependidos Se tornando bons pais da família E que nossas igrejas se torne um centro de conversões verdadeiras Outros prostitutos, mulheres marginalizadas Deixando suas vidas escandalosas e compromissas Se transformam em mães respeitadas Mães de família Exemplares E amassando novos de vida A igreja do coração de Deus É a igreja de Deus somos Mas a segunda menção que nós observamos, queridos É que a igreja de Pessalônica Tornou-se um centro de propagação do Evangelho Deus chama a sua atenção Para darmos uma olhada em um versículo de número 8 Diz-nos assim, versículo 8 O que de vós repercutiu a palavra do Senhor Não só na Macedônia e a Caia Mas também por toda parte que se divulgou a vossa fé Para o Deus A tal ponto de não termos necessidade de adesentar coisa alguma Queridos, é confortante ao nosso coração É confortante para nós Olharmos e entendermos essa visão missionária Dessa igreja O seu vigor O seu labor Que eram frutos Da graça e venezia de Deus E também da dedicação de menos Que fez grande diferença em toda aquela região De vós diz a palavra de Deus Repertiu a palavra de Deus Queridos, a igreja levou a palavra de Deus a outros lugares A igreja se sentiu-se responsável Em proclamar esse Evangelho Aonde ela estava E estenderam então o reino de Deus E em todas as regiões Plantando novos cremes Abrindo novos pontos de pregação E contribuindo de forma maravilhosa Para a disseminação do Evangelho de Jesus Cristo Queridos irmãos e irmãs Essa congregação não pode ser a única igreja Presbiteriana A única de nossa deputação Aqui em Sarantim Muitas igrejas com irmãs Estão colaborando com a disseminação do Evangelho de Jesus Cristo E adem a glúte por isso Amém? Eu pensei que vocês não estavam concordando muito bem com isso Mas essas igrejas estão colaborando significativamente Com o Evangelho de Jesus Cristo E eu quero desafiar a igreja presbiteriana de Sarantim A não ser a única igreja da nossa determinação neste lugar Porque no futuro muito próximo Queremos ser conhecidos como a primeira igreja presbiteriana de Sarantim E isso é porque almejamos que hajam outras congregações e outras igrejas neste lugar Meu querido, nós temos um vasto campo de pregêndia Como está a palavra de Deus Pronti, Maduro, Barba Branca E é por isso que no futuro distante Nós sonhamos com Sarantim Alcançado pelo Senhor Jesus Cristo Através da proclamação do Evangelho por meio da igreja do Senhor Porque, queridos Para lá e aos ministros do nosso território nacional E o grande desafio é pregarmos Proclamarmos Esse maravilhoso Evangelho do Senhor Jesus Que liberta verdadeiramente um homem De seus pecados De seus timores Das suas fragilidades e potáveis E botarmos novos igrejas O estado de Jesus Por outro dormir Ou todo mundo E o Brasil E o Brasil E o Brasil É de terra impossível Desapém Crito, mas esse é o nosso filho A igreja do coração de Deus É a igreja Dos meus sonhos É a igreja que tem visão missionária Que é composta por membros Comprometidos com a palavra de Deus E com Deus da palavra É a composta de membros envolvidos Com o corpo e água Com o trabalho, com o serviço do reino de Deus É a igreja formada Por pessoas dedicadas E que fazem uma grande diferença Onde está montada Mas queridos, a terceira E a última menção que nós observamos É que a igreja de Tessalônica Tornou